E aí, gente, Kim Sola aqui de novo. Como vocês estão? Vamos lá hoje com outro react. Gente, se inscreve no canal e me siga no Instagram, tá? Faz tempo que vocês estão pedindo girassol de Priscila Alcantara e Winterson Nunes. Ó, eu espero que eu não vou chorar. Eu espero já. Tá começando bem... Bem linda a música, uau. Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Uau, gente! Eu amei essa música Vai, vence, vence, querubi, vence Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Eu acho que... Queria eu te amo a quem nunca pensei Eu acho que me apaixonei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Fala Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Fico perfeita Fico perfeita Fica Fico perfeita Fico perfeita Fico perfeita E de frente pra luz E de frente pra luz Se a minha casa fosse fácil como a gente quer Já decorei, velho Oh my gosh Wenderson, tô apaixonada por vocês Gente, todo mundo tá falando Você tem que reagir a Girasol Porque Wenderson tem uma voz linda Eu já reagi a ele imitando artistas internacionais E todo mundo nos comentários tava falando Tipo, você tem que reagir a essa música A Girasol Porque ele canta muito E é verdade Tipo, eu não tenho nada pra dizer Já sabia, né Já sabia que ele canta bem Muito talentoso Ela também Gente, Priscila A voz dela É... Eu nem... Eu não tô achando a palavra É tipo... Me faz sentir bem, sabe? Ouvir a voz dela E esses dois Junto Ficou perfeita a música Ficou perfeita, gente Enfim Beijo, gente Se cuida Se inscreva no canal E me siga no Instagram É nóis Tchau 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 Obrigado.